Saudade, pô, fazendo essa rima, sabe, eu tô na atividade, num almocei hoje, isso é verdade, mas tá suave, tô te jantando nesse round. Levanta a mão geral, levanta a mão geral. Aí família, levanta a mão pra fortalecer, manda energia pros MC. Ó, ó, ó. Ó, ó. Pra todas as minas firmeza, pra todos os cabra da peixe, tesona! 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 Pra todas as minas firmeza, pra todos os cabra da peixe, tesona! Tesona! Tem um ovo! 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 Alá, acho um pouco o beat, mestre, agradece. Trau, bai, ó. E, ó, aê, Basque, prazer revê-lo, mas hoje em questão de rima eu não vim entretê-lo. Tipo assim, eu vim te matar nessa cultura, vou matar o maior da leste, mas é só em questão de altura. Porque de rima nunca demonstra nada, sabe que eu sigo fazendo uma improvisada. Tipo assim, é contraditório, sempre chega na final, mas hoje é o seu velório. E perde, não proceder? Então hoje deixa vaga pra quem sabe fazer. Aê, por isso que eu sigo, eu vou direito, sabe mano que eu não tô estreito. E rimando agora você afunda, Basque me empresta o bique, porque vai sair daqui só na bicuda. Sou eu que vou embora na bicuda. Três esquinas batalhão, tá três marcas do meu pé na sua bunda. Então, meu parça, é melhor você parar. Vai matar o melhor da leste? Não, você não vai matar. Na verdade, na sua quebrada, eu nem lembro onde é esse demente. Ah, eu vou matar. Ah, vai morrer com a minha gente. Foda-se, eu não quero nem saber. Na verdade, na sua quebrada, eu lembrei. Até colei, batei, lembrei com você. Lá, eu perdi. Mas é porque tinha mais amigo seu do que MC. Também bem mais que plateia, bem menos que ideia. Mas hoje, meu parça, eu vou te partir igual pangeia. Não vai ter ideia, outra vez que nós batalhou. Você tá ligado, meu parça, que você apanhou. Mas eu não tô aqui pra lembrar de passado. Eu tô aqui pra te bater agora e te deixar bem lembrado. Fui do lado nessa batalha! Da hora, da hora, rápido e rasteiro, da forma que aconteceu. Barulho para as rimas de Brenos! E barulho para as rimas de Basque! Certo? Zero, Basque, certo? Tudo que vai! Volta! Quem terminou? Salta o beijo, cachorro. Só o Gil de humildade vai levantar a mão. Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Ganho! Oh! Oh! Só agradece! O bagulho é o seguinte, ó. Mano, eu sempre chego na final, é verdade. Às vezes eu posso perder, mas mantenho minha personalidade. Eu chego na final ganhando, perdendo, vindo da onde? Porque cê sabe que o vencedor chega longe. Eu sempre vou chegar longe aonde eu chegar. Eu sempre vou respeitar aonde eu pisar. Eu perco na final, mas eu nunca me abalo. Porque eu sei que dia de semana tem batalha em São Paulo. E vários lugares eu perdi na semana passada. Na final, mas pode ir pra meu camarada. Ah, pode crer, eu perdi na final. E na semifinal eu bati em você. Então, você não tem moral pra falar. Se cê tivesse moral, você não ia se calar. Porque cê sabe que isso é verdade. Eu posso perder nas finais, mas mantenho nível de qualidade. Cê entendeu, meu parça, e é sem patifaria. Eu perco na final, mas eu mantenho sem hipocrisia. Porque sua rima é patifaria. É, perco na final, mas hoje pode ir pra meu dia. Sem maldade eu tenho a calma de um monge. Você falou até que me venceu longe. Ou perdeu longe, essa é a relevância. Mais longe do que você só eu se eu me aproximar da distância. Mais tranquilo, falou até da final. Que você bateu, coisa e tal. Só que sem maldade eu vou ter que te enterrar. Não esquece que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Na verdade, mas não sabe que eu vou rimando agora. Essa rima cabe. Cê vai entender que essa tolerância cê já me ganhou aqui. Hoje a noite tá propícia pra vingança. Então não arruma nada. Vou fazendo uma rima que é improvisada. Tá propício pra vingança, cê questiona. Hoje eu não vim com o V de vingança, só com o de leona. Aí cê vai sacar. Cê não é um aliado. Só que o combo que cê toma não é o que compra ali do lado. Muito barulho. Quem começa? Quem começa? Eu. Suave. Aê família! Muito barulho pro terceiro round! Nossa, cês tão morto, véi. Aê! Faz barulho, levanta a mão. Muito barulho pro terceiro round! Aê, caralho. É isso, o basque começa. Aê, DJ? Vamos que vamos! Pra todas as meninas firmes, a todos os cabra da frente! Zona! Leste! Pra todas as meninas firmes, pra todos os cabra da peste! Zona! Leste! Zona! Leste! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Valeu! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Ó, 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 ó Cê falou, meu parceiro, que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Isso é verdade, meu mano, com você agora eu vou ter que concordar Mas eu vou te matar, como eu já te matei e eu sou cruel O raio não cai duas vezes no mesmo lugar E eu ganho de você porque eu não espero cair do céu Cê entendeu como é? Então, mano, agora cê vai parar Porque cê falou que eu vou tomar o combo, mano Cumbô, não vou não, vou me embriagar Cê entendeu qual que é a fita? Esse daqui é cachorro e com salate Como que você gosta de whisky? Robo que toma, The King of Fighters Yeah, 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 come on Demorou, 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 demorou Ei, 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 ei Tá tranquilo, sabe, eu vou fazendo agora No agito, camarada, você falou até de whisky? Só que rima não, cê sabe que eu já passei agora Não vou me esquecer, ok? Você pode manar até falar de whisky Só que infelizmente o mano, você sabe que agora você toma Vê os faz aqui na agora Calma que a ponte não vem mais, que me questiona Que eu tô fazendo, desenvolvendo Cê sabe que aqui tomou um corte É leste, não é norte Só o whisky, cê é corote Mas tem cama Que eu já faço a rima que é improvisada Falou do céu, eu sou porra Se o céu não abrir, eu abro ele na pancada Abre ele na pancada Eu abro você no pipoco Você é whisky, eu sou corote E as minhas rimas te deixam mais louco Cê entendeu como é? Cê viu o bate e volta e ele tá demorando Esse cara é igual whisky no bate e volta Demorou 12 anos Demorou 12 anos Tudo bem fácil de improvisação E ele que dá um gole no corote não demora E ele fala, vixe, bata rapidão Sabe o que eu faço? Improvisação Rima que é boa, não é a minha Como assim, corote? O MC Magrelo, o São Paulo Barrigudinha Ah, que barrigudinha, mano Tá ligado que você é precário O corote bate bem rapidão Igual a minha cima na cara desse otário Sem entender como é, não, mano É desse jeito, truta, você trouxe Esse daqui dá um gole no corote Cai e fala, rapaziada Eu não almocei hoje Sem maldade Pô Fazendo essa rima, sabe? Eu tô na atividade Não almocei hoje Isso é verdade Mas tá suave Tô te jantando nesse round Ah, cê tá querendo jantar os outros Ah, 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 ah Mano, o beat até muda Cê tá falando que você vai jantar o MC Na verdade eu não vim jantar ninguém Eu vim aqui pra fazer o meu free Fala que o raio não cai duas vezes no lugar Esse cara aqui é baba ovo Se o Breno não é meu freguês O raio vai cair agora Vence de novo Sem maldade eu tô com os meus Da hora você até diz a teu poder de Deus Cês viu quem lhe travou Eu sou verdadeiro É o próprio feitiço Virou contra o feiticeiro Tá suave, mano Eu nem sabia que eu terminava Mas tá suave, mano Eu achei que eu nem precisava mais Gastar minhas palavras O feitiço gostou contra o feiticeiro Exalmente eu faço na pista Eu sou feiticeiro porque eu sou mágico Cê é o Rudine, sou a ilusionista Muito barulho pra essa batalha Isso foi o terceiro round Isso foi o terceiro round E aí, família Vocês ouviram as rimas Sejam justos Quem não gostou Daquele jeito, família Muito barulho em minha esquerda Para a Breno Diferentemente Barulho para as rimas de Basque Para um só e com vontade Quem não gostou, palminha Família muito barulho em minha esquerda Para a Breno É o Basque Aê, barulho em mão Barulho em mão pra ser rápido Barulho em mão para as rimas de Breno Barulho em mão para as rimas de Basque Barulho em mão para as rimas de Basque Eu tenho que contar Família, levanta a mão Próteses Cotocos Minha esquerda para a Breno Daquele jeito, família Mantenha o aro alto Só para um, família Bota só para um, certo? Só para um Só para um Já contou O que está contando? Demorou Eu vou começar a contar Aê, mantém lá Para um só, hein Família Mão para o alto Para o Breno A minha esquerda Breno Que está levantando a mão Vocês querem o cordão da Lé? Aê, pode abaixar Pode abaixar Mãos para as rimas de Basque Eu vou contando Vocês vão abaixando Demorou? Uma mão só, hein E só volta para um Vou começar desse lado aqui, ó Está passando um tempinho à toa Vamos seguir a Batalha da Leste No Youtube Instagram Facebook Tiktok Aê, Brenos para a próxima fase Rapaziada Muito barulho para o Basque também, certo? Já é a final Aê, antes da final Vamos fazer a final Sem os mics, certo? Para a galera vir Então quem está aí no camarote, ó Cola Acorda